É, queria continuar falando que foi um ano difícil, foi um ano difícil pros gays, foi um ano difícil pros professores, foi um ano difícil pros punheteiros, porque acabou a playboy, as punheteiras tão ligadas, tá falando, acabou a playboy, mano, acabaram com a playboy, é muito triste isso, não é muito triste, isso daqui, eu me lembro da minha primeira playboy, eu me lembro, quem lembra, quem lembra da primeira playboy que teve aqui? Vamos lá, vamos lá, os punheteiros, vamos lá, gente, o senhor bate punheta também que eu tô ligado, o véio também bate punheta, o véio também, o véio é diferente, o véio dorme no meio, né, eu lembro da minha primeira playboy, a primeira playboy que eu tive foi a playboy da Siang, nossa senhora, eu bati tanta punheta pra playboy da Siang que eu me sentia casado com ela, de verdade, às vezes eu ia bater punheta com uns catálogos que minha mãe pegava da Demilos, e eu me sentia, quem nunca fez isso, hein, me sentia traindo a Siang, ela ficava puta comigo, abria a playboy, ela tava de roupa de novo, ela vai ficar com as meninas de lingerie lá então, cuzão, ela fazia, era muito ruim você bater punheta pra catálogo da mãe, mano, é muito ruim, porque você tava aqui trocando de página, do nada você tava batendo punheta pra um tapoé, mano, era muito ruim, porque tinha umas meninas de lingerie, mas do nada tinha um CD do padre Marcelo Rossi, e você tava com o pau na mão, olhando pro padre Marcelo Rossi, se te pegam daquele jeito, como que você vai explicar, falar, então, é que eu tenho um tesão nele, a playboy acabou, sabe por que a playboy acabou? Por causa de vocês que estão compartilhando putaria no whatsapp, o whatsapp é uma putaria só, né, mano, puta que pariu, você vai abrindo, é só buceta, buceta, rola, rola, buceta, bota, rola, buceta, você tá tomando um combo de buceta, parece que estourou um cano dentro, você não consegue controlar isso não, é muita putaria naquela porra, velho falar que o whatsapp só não acabou com o sexo ainda, porque a gente tem que filmar pra colocar no bandado no whatsapp, né a Fabiola que o diga caralho, esse negócio da Fabiola, coitada da Fabiola, né mano que bizarro isso daí, não, e é o maior rolo, não sei se vocês acompanharam, que é o maior rolo, que a Fabiola, ela é irmã da mulher, ela é irmã da mulher do gordinho é um rolo tão grande, que o negócio, que a Regina Volpato falou, não, aí pegaram pesado, aí é muito, casos de família negou, falam, nem fudendo, não vou pegar isso daí pegaram pesado agora, hein gente, orra, aí vocês, pegaram pesado, e o mais engraçado do vídeo é o narrador, né, é muito engraçado o narrador vocês sempre perceberam, mas o narrador, ele é aquele molequinho do vídeo, todo mundo viu o vídeo do Marco? Lá vem o Marco é esse molequinho quando crescer, vai, sei lá, vem a Fabiola é o mesmo moleque, mano é muito louco, é muito louco esse vídeo, porque o cara, ele com certeza foi o narrador que incentivou o marido a ir lá, falar, então, só mulher, hein, não sei não, só mulher, hein ó, a Fabiola, fala que vai fazer a unha mas vem sempre com a unha quebrando, não sei não, vamos lá porque, ó, o cara fala, não, acho que está tranquilo vamos lá, porque, ó você confia mesmo na Fabiola o cara fala, vamos lá só um pouquinho que eu vou pegar a câmera antes e ele, por quê? Porque ele é o Galvão Bueno da putaria, esse maluco, ele é o Galvão Bueno da putaria ele estava narrando, parecia que do nada ele ia falar, pintou a bolinha na tela falar, é gol, fala, não, é o Gordinho da Saveiro bizarro, mano, e vocês compartilhando putaria e principalmente se você é homem quem é homem está mais de três grupos de putaria aqui no WhatsApp? ah, nenhum homem agora está, né? não, mulher eu estou ligado que compartilha pra caralho essa mesa aqui não, se você abrir, deve ter uns dois gigas de rolo aí nesse negócio aí a mulher, ela compartilha mais putaria com o homem não sei se vocês estão ligados que a mulher, com certeza, a mulher falando lógico, com certeza, mano meu pau, certeza que já está rodando por aí já não, porque eu mando mesmo eu mando mesmo a rolo porque eu sou homem, eu mando mesmo o homem manda porque a mulher a gente tem que fazer não, manda uma foto aí tem que convencer a mulher a mandar se a mulher falar manda uma rolo, o cara fala, toma ele já tem uma rola de amanhecer ou entardecer e aí e aí Obrigado.